Décimo segundo talismã Uma distribuição Sales Video Versão brasileira Herbert Richards Vocês não são de nada! Ela é bem-vindo! Isso não vai dar certo! Eu não quero nem saber se o Mestre dos Magos Mandou a gente procurar aquela droga de pedra gasta É pedra de astra, Eric! Aí é a mesma coisa, presta! Grande Diana! Eu vi, hein? Mas não dá pra acreditar É, mas deu certo! É isso aí, Eric! Legal! Desculpa por não ter duvidado de você, Eric É, fui de arrasar, Eric! Ih, garotão! Ah! 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 Ah!